Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje nós temos o já conhecido quadro com o ex-jogador que jogou por clubes como Santa Cruz e Esporte lá em Pernambuco, o Alberico, um atleta por ele mesmo. No quadro Atletas em Campo, o projeto Crates da Paz aqui no Rio de Janeiro. Tem o SC Signight em São Paulo com o terceiro duelo entre Vitor Belfort e Dan Henderson. O Brasil venceu mais uma edição do Grand Prix de Futsal. Você vai conferir ainda as primeiras rodadas do novo NBB. No momento olímpico de hoje, Artuzanetti. E tem claro as emoções da reta final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já comemorava o título, mas o Atlético Mineiro adiu a festa. Você pode jogar no time do Atletas no Ar. P participe pelo e-mail atletasnoar.com.br e concorra aos nossos brindes. Acesse também o nosso site atletasdecristo.org. Lá você encontra todas as informações sobre a missão Atletas de Cristo, o congresso que está para chegar, novidades, a nossa loja virtual com produtos personalizados. E você também já conhece o nosso WhatsApp, mas não custa repetir. Manda seus fotos, vídeos, informações, elogios que são sempre muito bem-vindos para o DDD 21 e o número 979-864957. Vem com a gente. É isso aí. Você pode entrar lá no site dos Atletas de Cristo para adquirir os produtos que a gente sempre tem mostrado aqui. Também através do nosso e-mail você pode participar dos brindes que a gente tem sorteado no segundo bloco e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para falar que a gente sempre incentiva vocês aqui a mandar vídeos, a turma aqui da Boas Novas, rapaz, de vez em quando bate uma bolinha, né? E semana passada a turma foi para o futebol de quadra, jogou uma peladinha. A gente tem imagens exclusivas desse futebol maneiríssimo. Proteja suas canelas aí, porque a gente vai colocar no ar agora o vídeo feito pelo Alex Vasconcelos, nosso querido operador de áudio, que é o Roscão. Bota aí. Está aí, ó. A primeira dominada já não me animou muito. Como é que é a habilidade do Márcio? Olha só. Olha o Ferreira. O Ferreira é praticamente o Neymar, cara. O Ferreira é um Neymar um pouquinho mais negro do que o Neymar. O Neymar é moreninho. O Ferreira... Está aqui hoje que o Yuri está se divertindo aqui. Só craque. Só craque de bola. Só craque na TV Boas Novas. Olha o Thiago, do jornalismo também. O Dunga se vê esse vídeo. Olha o Matheus. Olha o domínio do Matheus. Olha o Eli. O Eli é chefe, ninguém vai falar mal, né? Tenho certeza... Você joga muito, Eli. Tenho certeza que ninguém vai falar mal dele. Olha o mundo do Thiago. Esse é meu estagiário. Eu e ele somos estagiários do jornalismo. Se inspirou no Neymar. Olha o bebê. Olha o bebê. Fazendo graça. Olha só a habilidade do menino. Aí toca de lado. Que que é isso. É só para assustar. Você passou ali na sua imagem também um rapaz de... Olha esse rapaz aí. Nosso roteirista, o Herbert Mouzin. É praticamente o craque da nossa pelada. Eu vou ver os craques aqui. É, eu sei que vocês sentiram a nossa palca. Eu estava de caminhão. Eu não estava nesse dia, porque, enfim, né? Eu deixei o pessoal se aquecer. Primeiro, nas próximas, eu vou. E aí vocês vão ter mais imagens também da nossa habilidade. Eu vou fazer isso rapidamente. Porque meu time ganhou logo as primeiras sete partidas. Aí eu estava cansado. Fui para o churrasco. Eu só apareci um takezinho ali, entendeu? Acho que a galera deve mandar o Závio pedindo o Jorge e matando o próximo. Eu estava ali, gente. Eu estava ali. Olha, boa parte da equipe que não apareceu, porque foi direto para o churrasco. Inclusive, é o rapaz das imagens, tá? Eu tive informações que o Roscão só fez as imagens. Não participou da pelada, porque ele foi direto para o churrasco. Mas, enfim, não deixei de estar certo, não. O churrasco estava bom para caramba. Estava bom, estava bom. Como o Lamíria. Bom, no quadro acerta por ele mesmo de hoje, a gente vai ver o testemunho do ex-jogador Elbérico, que atuou em gigante do futebol pernambucano, como esporte, o Santa Cruz. Confira aí. Olá, moçada. Meu nome é Alberico. Sou ex-atleta. Joguei no esporte, joguei na alta. Joguei em alguns outros clubes no Brasil. Iniciei minha carreira no esporte clube do Recife, com 16 anos. Nesse clube passei 12 anos da minha vida. Tive a oportunidade de me profissionalizar lá. Em seguida, saí para o penalti, fui para outros clubes também no Brasil. Mas algo que me traz, me tem à memória, foi o momento onde eu tive uma experiência com Deus. Passei um momento difícil no clube, no esporte clube do Recife. E nessa dificuldade que tive na minha vida, Deus me conduziu a uma igreja. E nessa igreja eu conheci a verdade, a verdade que promoveu a libertação da minha vida. E logo em seguida, Deus me chamou para ser pescador de almas. E me coloquei nos braços do Pai. E o Senhor começou a conduzir a minha vida e direcionar a minha vida. Comecei a fazer um trabalho de evangelismo dentro dos clubes onde eu estava. Ali no esporte eu já iniciei a fazer um trabalho junto com os atletas cristãos que já existiam naquele clube. Comecei a fazer um trabalho naquele lugar e ali Deus foi se revelando e agindo com bondade, com misericórdia, em aquele lugar. E comecei a fazer esse trabalho de evangelismo nos clubes onde eu estava. Meu raio de ação se limitava aos clubes onde eu jogava. E hoje estou na capelania, na missão atleta-vista do Recife. O cristão não vive só de palavras, mas ele vive sobretudo de exemplo. Então temos procurado ser esse exemplo para os meninos e temos procurado orientá-los a ser exemplo para outros também. Aí, Alberico Silva, rapaz, um goleiro que jogou para o Esporte, Santa Cruz, Fortaleza, diversos clubes ali, principalmente em Pernambuco, mas também atuou fora do Brasil e tem liderado, podemos dizer assim também, é um dos líderes do grupo local lá de Pernambuco dos Atletas de Cristo, Miriam. Mas apareceu na semana passada aqui. Isso, na semana passada ele falou um pouco de como acontecem as reuniões lá em Pernambuco. E do vídeo que ele mandou, falando das reuniões também desse como atleta e do material que ele mandou para a gente, falando de bíblias que são distribuídas, da forma como eles agem também na base dos times, o grupo local de Pernambuco dos Atletas de Cristo tem feito um trabalho incrível, Miriam. Eles têm relações, ó, tantas bíblias no último ano, tantos materiais de evangelização, tantas reuniões foram feitas na base do clube tal, na base do outro clube, enfim, assim, eles têm feito um trabalho realmente muito legal, o Alberico está de parabéns, não só pela carreira, mas também pela continuidade, né? Sim, ele fala uma coisa... Pendurou as lufas, digamos assim, e agora está atuando ali como líder dos Atletas de Cristo e está fazendo um excelente trabalho. Ele fala uma coisa que é muito interessante, de ser exemplo, né? A gente sabe o quanto esses meninos no Brasil carecem de uma referência de homem, de pai, então ele se torna uma referência para a molecada e é muito legal ver o trabalho consciente e responsável da galera aí de Recife. Sem contar que ele tem uma experiência tremenda, né? Dos clubes que ele passou, ele passou por todos os grandes lá de Pernambuco, então é muito interessante ele trazer toda essa experiência para os garotos, né? É bem legal isso, os garotos precisam, como a Miriam disse, de um exemplo... É um exemplo de todas as áreas, né? É, de todas as áreas. De atletas, de pais. Já passou por poucas e boas, né? Já viajou o país, passando dificuldades, jogou fora do país, enfim, tá? Muito legal. Realmente, parabéns, mando um grande abraço para todo o pessoal de Pernambuco e dos Atletas de Cristo, especial para o Alberico, que mandou esse material para a gente. Agora, o UFC. Víctor Belfort levou a melhor sobre Dan Henderson pela segunda vez. O tiratema aconteceu em São Paulo, no UFC Fine Night. Os dois lutadores peso médio já haviam se enfrentado duas vezes, com uma vitória para cada lado. Na noite de luta, teve mais brasileiro no octógono. Vamos ver alguns dos melhores momentos dos três primeiros brasileiros do card principal. Já está aí na sua tela, rapaz, a luta entre o Corey Anderson e o Fábio Maldonado. O Maldonado, que é conhecido, assim como o Minotauro, ele tem uma fama de ser um rock, né? Rock Balboa dos octógonos. Porque apanha que é uma barbaridade e não cai. Mas isso, em muitos momentos, não é sempre uma coisa boa. Porque ele, por exemplo, deixou de atacar em boa parte da disputa, da luta, contra o Corey Anderson. E atacou muito pouco. Esse lance aí que a gente está vendo agora, foi uma das únicas vezes que ele foi para cima do Anderson. Que foi no início do segundo round. Fora isso, foi o Anderson tentando derrubar o Maldonado e conseguindo, como você está vendo aí, já a terceira queda que o Anderson conseguiu dar. E acertando alguns golpes para uma luta bem morninha, assim. E bem tranquilo. Está aí, ó, o ataque do Anderson. E o Maldonado com a guarda, uma das mãos baixas. E aguentando a pancada ali, mas realmente não conseguiu fazer uma boa luta. E acabou sendo derrotado por decisão unânime. Outro que perdeu também por decisão unânime foi o Gilbert Burns, que tem nome de americano, mas é o conhecido Durinho, né? O brasileiro conhecido como Durinho. E perdeu para o Rashid Magomedov, que é um excelente boxeador russo. E eu não entendi muito o Durinho nessa luta, Natan e Miriam, porque é o seguinte, ele é tricampeão, é, pois é, um perdão no trocadilho, mas realmente, de fato, ele deu mole nessa luta. Porque ele é tricampeão mundial de jiu-jitsu, mas não levou a luta para o solo como deveria. Tentou algumas vezes, mas a defesa de queda do Magomedov estava muito boa. E ele tentou a luta inteira fazer a luta, fazer o estilo do Magomedov, lutando em pé, trocando. E o Magomedov moliu ele, rapaz, na luta e ganhou. Ele está aí, infelizmente, triste. Aplaudiu, reconhecendo até a sua derrota. E, de fato, foi uma derrota e uma vitória com o Magomedov merecida. E aí a gente já vai para a primeira boa luta do card principal, isso, né? A primeira boa vitória do Brasil no card principal, que foi o Alex Cowboy, em cima do Piotr Haumann. E o Cowboy, o nosso brasileiro, nocauteou os 51 segundos do terceiro round. O Haumann, realmente, também foi um que não fez uma boa luta. Ele é militar nos Estados Unidos e faz o seu serviço durante o dia e à noite treina. É um cara bem duro, mas, de qualquer forma, o Cowboy acertou bons golpes na trocação. E olha aí, esse nocaute foi sensacional. Está aí o Cowboy com o seu chapéu na cabeça. Lutou muito bem o Cowboy. Foi a primeira, do card principal, foi a primeira vitória da noite do Brasil. Que agora, inclusive, a gente vai falar dos outros, né? Dos últimos três, que para fechar a noite, tiveram belíssimas vitórias brasileiras. A gente vai conferir agora também. Já está aí na sua tela, rapaz, a sensação da noite, Natan. É, Dana White rasgou o elogio no Twitter dele, porque são quatro vitórias no UFC, mas são 20 vitórias em 20 duelos. Essa foi a 21ª. É a 21ª, é essa, desculpa. São 21 vitórias em lutas do MMA. O Thomas, para você que não conhece, é esse que está aí de costas. Agora, com um calção predominantemente preto, ele fez uma luta, rapaz, muito boa. Olha o nocaute que ele fez. Olha o nocaute que ele deu. Agora, ó. O rapaz vai cair semi-apagado ali, né? Semi-apagado não, semi-morto. Porque apagado ele caiu completamente. A perna, inclusive, eu fiquei preocupado de ter lesionado o joelho do rapaz, porque foi uma queda bem complicada. Era o Anthony Bicharque, que foi nocauteado aos 4 minutos e 24 segundos do primeiro round. Uma bela luta do Tominhas e a sensação da noite, rapaz. Todo mundo falando que ele é um dos grandes candidatos ao título da sua categoria. Bom para o Brasil. Ótimo para o Brasil. No co-main event, como chamam, né? A luta, antes da luta principal, o Glover Teixeira pegou o Patrick Cummins e nocauteou a 1 minuto e 12 do segundo round. Rapaz, o Glover Teixeira... Ele é bruto, né? Isso aí, que vocês viram, não foi o final da luta. Isso foi o final do primeiro round, porque o Cummins foi salvo pelo gongo, literalmente. Ela é tontinho já e lutando. Mas quando voltou para o segundo round, o Glover não deu nem tempo do Cummins respirar, rapaz. Encostou ele na grade, ó. E aí, meu amigo, foi um torpedo atrás do outro. Tanto que o Herb Dean, o juiz, o árbitro da luta, teve que parar com o Cummins em pé mesmo. Uma ameditada na cabeça mesmo. É, teve que parar com o Cummins mesmo em pé, porque ele estava em pé, mas já não estava sabendo de onde vinham os golpes do Glover Teixeira. Estava em pé que ele não estava sentado. E foi uma excelente vitória do Glover Teixeira, que vinha de derrota e conseguiu uma bela vitória. E aí, na luta da noite, rapaz, a trilogia, o encerramento da trilogia Belfort-Henderson. Esses chutes que você viu do Henderson foi o que ele conseguiu fazer na luta. Porque o primeiro golpe que o Belfort deu foi aquele chutaço alto ali na cabeça. Já botou no chão. Depois, aí, meu amigo, aí ele é muito enérgico, ele é muito rápido, ele é muito explosivo, ele foi para cima com tudo. O pessoal falou que o Yamazaki encerrou a luta assim, muito rápido, que poderia ter esperado um pouquinho mais. Até poderiam. Eu acho que o Belfort ia apagar ele. Não, de fato. Eu até, eu também achei que ele poderia esperar um pouco. Tá aí, ó. Bela vitória do Belfort, que inclusive deu uma palavra no final da luta. Muito legal. Falando de corrupção, falando de governo, enfim. Eu acho que o ídolo do esporte também tem essa responsabilidade. Com certeza. Esse papel de também falar sobre essas questões. E, bom, ele não citou o nome de partido, não citou o nome de ninguém, até porque no Brasil não tem muito essa questão de partido. Quem a gente coloca lá, tá muito ruim. E, enfim, nos últimos anos a gente tem visto isso, não importa o partido que é. E de consciência, né? O povo tem consciência. Então, ele, de fato, não precisou citar o nome de ninguém, mas falou muito bem e ganhou essa bela luta aí. Foi uma luta realmente sensacional. Foi uma luta sensacional. Acho que foi interessante que o Cigano falou na transmissão, que ele achava que a luta ia acabar rápido. Sim. Por conhecer os dois lutadores. E, realmente, foi isso que aconteceu. Um pouquinho de tempo ali, se estudaram e aí o Belfort acertou. Tem um detalhe desse estudo que o Belfort falou. Logo após a vitória, ele disse que ele treinou, que esse é um dos defeitos do adversário. Esse chute cruzado, ele sempre dá uma brecha. E foi quem entrou que ajudou ele a jogar o luta do futebol. Você percebe literalmente o Belfort estudando um pouco a hora que ia encaixar o... É, e o truco do Belfort é que ele é canhoto também. Isso ajuda, em alguns momentos da luta, ajuda ele bastante. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Porque, rapaz, a expressão é até difícil de falar. Mas o Brasil conquistou o NA Campeonato Mundial de Grand Prix de Futsal. O torneio disputado em Minas Gerais teve uma final acirrada entre Brasil e Irã. Mas a equipe do craque Falcão fez valer sua experiência e ganhou pela nona vez o título da competição. Mesmo como visitante, foi o Irã quem abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, a bola chegou limpa para Godrar, que desviou de cabeça para o gol. Ainda bem que, menos de um minuto depois, Diego aproveitou a sobra de bola na área iraniana e fuzilou, um a um. Em cobrança de falta, Rodrigo encheu o pé e acertou o canto esquerdo, que era a virada brasileira. Ainda no primeiro tempo, em contra-ataque rápido, o mito Falcão avançou sozinho. Escolheu o canto e tocou na saída do goleiro. Terceiro gol do Brasil. Depois do intervalo, Rodrigo puxou o contra-ataque e tocou para o meio. Armadi tentou cortar e acabou marcando contra. Pensa que o time asiático se abateu? E nada. Armadi invadiu a área brasileira e soltou uma bomba sem chance para Thiago. 4 a 2. Taieb ainda marcou o terceiro dos visitantes. Mas a reação ficou aí. Brasil, ele é campeão do Grand Prix de futsal. Tá aí, excelente, Vitória. Foi apertado, mas o Brasil conquistou o tiro. O Brasil consolidou aquilo que é reconhecido no mundo inteiro, o futsal brasileiro. É isso, uma boa preparação também para o Mundial de futsal do ano que vem, que vai acontecer em 2016. O Falcão deixou aquela marquinha, né? O Falcão... Para repetir bastante. O Falcão é golzinho. Quanto mais velho, melhor. O Daniel jogando muita bola. Parabéns à seleção brasileira. Bem, nós gostaríamos de pedir oração pelas cidades atingidas na quebra das barragens em Mariana, que fica no interior de Minas Gerais. Quem puder ajudar também com doações, pode acessar o site da prefeitura daquela cidade. O endereço é prefeitura2014.pmariana.com.br. Lá você pode saber o que, como doar. Você vai ter todas as informações necessárias para poder ajudar as vítimas dessa tragédia. Sua oração é sempre muito importante. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem atletas em campo com o Projeto Crax da Paz. Tem ainda as primeiras rodadas da temporada 2015-2016 do Novo Basquete Brasil. E ainda a história do campeão mundial de Gnascar, Tuzanetti, no Momento Olímpico. Mas antes, confere o convite que a gente tem para você. Olá, eu sou Marcos Grava, presidente da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. De 9 a 12 de dezembro acontecerá na cidade de Belo Horizonte o 32º Congresso Nacional dos Atletas de Cristo. Com o tema Líder, onde está você? Trataremos dessa importante necessidade para o nosso país nos dias de hoje. Presença de grandes predetores, como o pastor Josué Valando, do Rio de Janeiro, pastor Márcio Santos, pastor Paulo Mazzoni, pastor Jorge Linhares, Alex Dias Ribeiro, ex-diretor de Atletas de Cristo, e João Leite, nosso fundador. Você não pode perder. De 9 a 12 de dezembro, estaremos juntos celebrando ao nosso Deus em Belo Horizonte. Venha participar conosco. Escreva para contato. Arroba atletasdecristo.org E saiba mais sobre esse grande evento. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.